FATIMA GOO FATIMA GOO A prostituta conhece outra prostituta? Não, eu não a conheço. Olha o que você está dizendo. Vê se toma vergonha. Atir, você tem que me escutar. Pensa bem, talvez essa mulher seja a minha salvação. Talvez ela seja o nosso passaporte. Eu preciso achar alguém que conheça bem essa mulher. Se eu convencê-la a falar, eu vou ter alguma coisa contra o Zé Charan nas minhas mãos, entende? Aí, eu vou poder ir embora daqui. Por favor, Atir, pensa um pouco. Pensa em quem pode conhecer essa mulher em Ankara. Vou perguntar ao Sam. Obrigado, Atir. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5... Artista que começa com a letra J. Queria, assim não vale. Está contando rápido. Você vai perder de novo. Não vou mais jogar se fizer isso. Andaleia. Nome, Jale. Jaleite. Dez. Dez. Cidade? Você não vai aceitar Jamaica ou Japão? Porque não são cidades, são países. Mas a gente aceitava quando era criança. Não somos mais. Você achou? Eu não. Zero. Zero. Animal? Jaguatirica. Eu achei que você ia escrever isso. Eu vou de Joaninha. Você disse Joaninha, isso? Está de brincadeira? É verdade. Eu não aceito. Eu juro que é verdade, Fátima Gu. Não é animal. Tá, então vamos olhar na internet. Que seja, eu vou aceitar dez pontos. Não, vamos olhar. Tudo bem, eu aceitei dez. Tá bom. Flor. Jasmine dos Açores. Vai lá, contesta. Eu não. Eu coloquei Jacinto. Já plantei uma vez essa flor, por isso eu sei. Tá bom. Dez. Dez. Continue. O que foi? O que foi? Meu amor. Não tem ninguém lá fora. Fecha logo a porta. Amor. Você se perdeu? Vê se tem algum nome escrito na coleira. Não tem nada na coleira. Minha menina. O vento do sudeste te trouxe aqui? Você veio de presente pra gente. Vamos colocar o nome nela. Ludus. Ludus. Menina, você é tão linda. O dono deve estar procurando por ela. Eu vou lá fora dar uma olhada. Não, não. Já é muito tarde. Amanhã a gente olha. Tá bom. Talvez amanhã eles venham procurá-la. O que você quer, hein? O que é da gente? Você tá com fome? Com certeza. Eu vou te dar alguma coisa pra comer. É bom dar água também. Tá bom. Não tô vendo nenhum jornalista lá embaixo. De repente sumiram todos eles. O doutor Kadir ia pedir uma liminar pro promotor. Deve ser por isso. Vamos ver a minha tia? Não, filho. Não. Eles estão muito longe daqui. Como podemos ir até lá? Não dá pra ir. Por que eles foram? Não tem jornalistas. Eles podem voltar. Chega, te reclama. Vai dormir na cama da sua tia essa noite. Verdade? Não, não vai fazer isso. Não, esquece, esquece. Qual o problema? Eles não vão estar aqui por alguns dias. Podem dormir na casa aquecida. E eu vou poder dormir com meu filho, né? É claro. A cama do Kerim também está vazia. Vamos ver, vamos ver. Eu vou ligar e perguntar pra você. Ficar tranquila. Mucadez, pelo amor de Deus. Você já ligou à tarde. Não vai ligar de novo e incomodá-los. O que será que estão fazendo pra ficarem incomodados? Eu fico aqui imaginando. Mucadez. Ah, fique quieta. Você não tem jeito. Vem cá, filha. Vem cá, vem. Viu como ela fugiu? Ouviu o que o senhor Kadir disse? Ela estava contente de ficar sozinha com o Kerim. Ela saiu rapidinho daqui, tá na cara. Ela não tinha o que fazer. Teve que fugir. Pode ir presa. Olha o nosso namorado. Você está mesmo procurando encrenca, não é? Bem-vindo, Kadir. Obrigado. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Não tem mais jornalistas. Acho que a eliminar deu certo. Infelizmente, não foi isso. A atenção está em outro lugar. Mustapha falou com o jornalista. Ah, é? E o que ele falou? Ah, ele falou mal da Fatima Gu, como sofreu quando ele estava prestes a se casar, como descobriu que ela o estava atraindo. Ela estava atraindo ele? É isso mesmo. Que ele queimou a casa que iam morar juntos. Ele queimou mesmo a casa. Como a cunhada da Fatima Gu organizou o casamento aceitando dinheiro, mas é claro que não mencionou o Zia Charly. Ele é um homem nojento, nojento. E muitas outras coisas vão estar nos jornais amanhã. Estava fugindo desse cara. Falava que ele ia te matar. O que aconteceu? Por que estão juntos agora? Ele está falando sério. Você achou que eu ia te matar? Escuta, está com ele forçada? Não, Sammy. Resolvemos os nossos problemas. Por favor, dê a ele o que quer. Eu posso te pagar por isso. Eu não faço nada para você, nem por dinheiro. Se eu fizer alguma coisa, vai ser pela sua. Conseguiu saber alguma coisa? Alguém vai te levar até ela amanhã. Valeu. Ela está lá dela desde o incidente do Turanara Lagosso. Também não está trabalhando. Mas será que eu consigo falar com essa mulher? Sim, mas não falamos nada para ela. Você é quem vai falar. Valeu, cara. Eu estou te devendo essa. Valeu mesmo. Alô, senhorita Siren, boa noite. É a Mukadese, Mukadese Ketanji. Não, não estou nada bem. Eu soube que o Mustafa falou sobre mim e você não contou nada para a gente.